Quando ele vem até nós, ele quer ser atendido assim também. Então, não precisa TMB para tratar dessa questão. A segunda aqui é pensar na missão e não na comissão. Ah, Silvio, eu dependo de lucros. Minha empresa depende de lucros. Se eu não vender, como é que eu vou pensar na missão e não na comissão? Perfeito. Pense na missão e você vai lucrar muito mais.